E aí galerinha, bem vindo de volta a mais um vídeo e hoje é o vídeo sobre campeonatos né, porque que eu gosto de participar de campeonato, que é um vídeo que eu tinha falado que ia fazer há muito tempo atrás, mas agora que deu pra fazer, então se você é novo aqui no canal, convido você a se inscrever no canal e deixa o like nesse vídeo se você gostar do vídeo, beleza? Não esquece, se quiser assistir até o final não tem problema, mas não esquece porque ajuda muito o vídeo sair que vocês estão gostando e o YouTube também vai começar a divulgar mais o vídeo e o canal pras pessoas. Bom, por que eu gosto de campeonato? Primeiro que eu gosto de campeonato, literalmente por ser um campeonato, pela competitividade, eu gosto de ir lá e testar, principalmente ficar treinando e jogando, eu não sei, talvez se não existissem campeonatos, eu não jogasse tanto tempo assim em Tekken, porque eu ia jogar e treinar e tal, mas pegar ranking não é uma coisa, tipo, eu acho legal, mas talvez se eu ia jogar, mas talvez não tivesse um canal, no máximo, mas talvez eu não jogasse tanto tempo, porque eu gosto de treinar e tal e chegar, principalmente quando tem campeonato, hoje em dia mesmo eu tô mais mole pra jogar, eu gosto de jogar principalmente porque tem um canal, se eu não tivesse canal, provavelmente eu não teria jogado mais, se eu jogasse só o campeonato, porque me anima a jogar pelo vídeo, pra fazer vídeo, pra treinar e pra fazer live, mas, às vezes com os amigos de vez em quando, mas eu não jogaria tão assiduamente se não tivesse campeonato e eu não tivesse canal também, porque eu treino, eu gosto de jogar pra treinar e chegar no campeonato, pra ver se eu tô melhorando e se tá indo bom. E o campeonato em si, eu gosto também pelo fato de você pegar o melhor, você tá num ambiente mais, que não favorece ninguém, né, porque você não tá na sua casa, você não tá na casa de uma outra pessoa, e você tá num ambiente neutro, com pessoas estranhas, às vezes, você joga com completos estranhos, muitas vezes. Hoje em dia eu talvez não jogue tanto assim com estranhos, porque a gente é campeonato em São Paulo, porque eu basicamente conheço todo mundo, mas... Quando eu fui pro treta, realmente eu acabei jogando com umas pessoas mais diferentes, apesar de foram pessoas que eu conhecia, até algumas, mas não conhecia pessoalmente, só conhecia assim, jogar online de vez em quando, e mesmo assim, o que é estranho, que às vezes algumas pessoas que eu não conhecia me conheciam, e aí, meio que desvantagem pra mim, né, porque a pessoa me conhecia, sabia como é que eu jogava, que charco eu jogava, e eu nunca tinha visto o cara na minha vida. Mas, eu gosto disso, porque eu não gosto também de ficar chamando outras pessoas pra jogar, mas a gente vai lá no campeonato, e joga, e é como se fosse uma prova, né, como se fosse literalmente uma prova de escola, porque a gente tá em casa, tá estudando e tal, o jogo, pode olhar na tabela, pode olhar no negócio aqui, pode perguntar, mas no campeonato, na hora da luta, não tem pra quem perguntar, é rápido, é, vamos lá, se você não sabe a resposta, você tem que chutar, e, e é vamos que vamos, e eu gosto também, apesar, porque você, na minha opinião, no campeonato você mostra o seu melhor, e é como se você se adapta mais rápido, e se você não fica nervoso, você acaba jogando, você é melhor, pode ser que, tecnicamente, o outro, o oponente, seja melhor, conheça mais, mas se ele fica mega nervoso, não adianta nada. Então, é por isso que é bom também, jogar vários campeonatos, porque você se acostuma com aquele tipo de ambiente, já falei isso aqui em alguns vídeos, mas eu gosto muito disso. Então, não vence só a pessoa que joga literalmente melhor, mas, ela se prepara melhor fisicamente e psicologicamente, porque, quanto maior o campeonato você vai ganhando, você vai causando estresse mental e físico. Então, principalmente se você joga de Mishima, que você se estressa fisicamente muito, eu comecei a ganhar mais lutas em campeonatos, e comecei a ganhar mais longe, então, consequentemente, você joga mais vezes e por mais tempo, inclusive, acaba sendo um... jogando praticamente o dia inteiro, direto, então, principalmente naquele campeonato que eu fiquei em quarto lugar, pra chegar no top 8, demorou pra caramba, eu tive que jogar, e que é aí que teve uma pausa, então, foi tipo, foi pauleira, e foi a primeira vez que eu cheguei tão longe no campeonato, e eu não tava acostumado com isso, então, é bem cansativo às vezes, apesar de que muita gente acha que jogar videogame não é cansativo, num campeonato é muito cansativo fisicamente, também psicologicamente, porque você tá lá e pensando várias coisas ao mesmo tempo, e tentando se livrar, e principalmente um jogo de luta, né, mas pro Tekken, você fazendo um black dash e tal, e tomando cuidado, e você tem que ficar se mexendo o tempo todo, isso cansa pra caramba, mas é muito bom, é uma sensação muito boa pra mim, pelo menos, e outra coisa que é uma coisa maior, assim, também, principalmente que vai afetar muita gente que... às vezes não gosta de campeonato, porque acha que vai lá pra perder, gastar dinheiro à toa, uma das coisas mais legais que tem de ir no campeonato, é você conhecer várias pessoas, né, você tá num ambiente, basicamente, que pessoas que gostam do mesmo jogo que você, claro que pode ser que aconteça de você conhecer gente que você não vai gostar, mas, a maioria das pessoas, pelo menos, você tem todo, você tá num ambiente, que nem quando você é religioso e tal, muita gente também é religiosa, mas também não gosta de ir na igreja, mas quando você vai na igreja, você tem certeza que, basicamente, todo mundo ali gosta de Deus, então, faz a mesma coisa que você, você pode conversar sobre isso com elas, então, é um exemplo mais abrangente, mas, quando você é num campeonato, num evento de jogos de luta, basicamente, você tem certeza que todo mundo ali gosta de jogos de luta, e você vai poder conversar, e você não vai parecer maluco, ou sei lá, e vai poder falar todas aquelas legendas que muita gente não entende, mas, se você quiser, você tá no lugar certo pra entender, e todo mundo vai entender o que você tá falando, e é muito bom, muito legal você falar isso, sobre jogos e conversar sobre o jogo que você gosta, e estratégias e simplesmente qualquer aspecto, e falar sobre o dia, porque o dia é mais legal, que o Horenga, às vezes, acontece, conversas bobas até, mas é sobre o jogo, e o jogo que você gosta, o jogo que todo mundo gosta ali, e todo mundo começa a conversar e se divertir, e isso é muito legal, e um aspecto que há mais pra mim, pelo menos, que é por causa do canal, é conhecer pessoas que assistem o canal, às vezes acontece que as pessoas falam que aprenderam coisas graças ao canal, e começaram a gostar de campeonato por causa do canal, porque tem vários vídeos de eu indo no campeonato, e as pessoas perderam o medo de ir, porque acham que vão ser humilhadas, às vezes, por perder, e até todo mundo criar um círculo em volta, e falar, ah, lixo, e aí eu mostro bastante do campeonato, espero que esse vídeo também se vá pra isso, e, bom, é simplesmente divertido, você conhecer várias pessoas, conversar sobre o jogo, jogar com outras pessoas, jogando offline, é delicioso, ahn, mas, eu tiro um aspecto óbvio, de, você ir e jogar com pessoas, justamente pelo fato de jogar, e ser um offline, que é bem melhor que online, que o jogo é feito pra jogar offline, eu queria mostrar, o porquê que eu acho o campeonato divertido, e também, a parte de assistir campeonato, não só de ir nos campeonatos, eu gosto bastante, porque pelo mesmo fato de, quando você vai jogando campeonato, você aprende bastante coisas, quando você assiste campeonato, você também aprende, porque, eles jogam, os players jogam da melhor forma possível, também é legal ver pools e tal, porque você joga, você vê personagens até top players, jogando com pessoas que não são tão boas, coisa que não vai acontecer, no stream normal e tal deles, porque, você acaba aprendendo, a sair de várias coisas, que você geralmente pode encontrar em low rank, que você tá, ou pessoas novatas, ou tão novatas, mas elas sabem que você não sabe, sair de certas situações, e forçam, e aí elas, mas aí os novatas vão forçar as situações, em top players, e eles vão sair, e vão mostrar, e você vai acabar aprendendo, fora que é muito, pra mim, é muito empolgante você assistir, principalmente não tem que ser, tem slow motion e tal, bom, é uma experiência muito boa, e com a narração, que eu acho que é primordial, para o campeonato, fica bem melhor, então, veio campeonato com narração, e na stream, ou tem campeonato, tipo no, no Unimaster 2, teve narração, stream, e off stream, então, pro salão também, era bem legal, Unimaster 3, acho que tem também, não lembro agora, e com o telão, era bem legal, e, bom, simplesmente, acho que a coisa mais legal, que tem, em jogos competitivos, é você jogar, ver o campeonato, do jogo que você mais gosta, porque você vai jogar, e você vê, pelo menos, uma, uma dedicação maior, dos jogadores, nesse jogo que você gosta, e, bom, talvez você nem sempre veja, o personagem que você quer, mas, só de você, pelo menos, eu, eu não ligo do campeonato, dos personagens que estão, pra jogar lá, até que em alguns, são os poucos jogos, que eu gosto de ver, basicamente qualquer char, jogando no campeonato, é, mas eu não, claro que eu tenho meus preferidos, eu acabo torcendo, pra um ou pra outro, se for o personagem que eu gosto, né, mas, é, é bem divertido ver, de várias formas, eu gosto bastante, até por isso que eu gosto de narrar também, porque eu gosto de assistir o campeonato, e, e comentar, né, bom, eu acho que é basicamente isso, porque eu gosto do campeonato, comenta aí, se você gosta do campeonato, se você, tem medo de ir no campeonato, teve medo, se você gostaria de ir, caso você não tenha conseguido ir, no seu lugar onde você mora, não, não teve, né, e vamos esperar, pra que, os campeonatos voltem logo, né, com a cabeça, pandemia aí, chata, e, volte tudo ao normal, a gente possa voltar, fazer as coisas que a gente gostava, os campeonatos que tava rolando, tá aqui em arena, todo mês, aí tava top, infelizmente, não tava tendo stream, mas o campeonato em si, tava sendo muito divertido, os campeonatos, e, bom, não esquece de deixar o like, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, comenta aí, o que você achou, o que você acha de campeonatos, não se esqueça, e até o próximo vídeo, então, falou. Transcrição e Legendas Pedro Negri